A árvore de feltro pode ser feita em casa, com a ajuda das crianças. E depois se transforma num brinquedo pedagógico, onde elas aprendem cores, formatos, texturas. E é fácil de fazer. Você vai precisar de dois metros de feltro verde, tiras coloridas de feltro à sua escolha, velcro, régua, tesoura, cola, caneta e papel. Primeiro recorte o triângulo, que vai ser a base da árvore. Depois, desenhe no papel os moldes. Use os moldes para desenhar as figuras no feltro. E recorte. Com cola quente, cole as tiras de velcro nas figuras. Para começar, então, a colar os presentes e tudo, tem que estar do lado certo, né? Como é que é a dica? Exatamente. A dica é o seguinte. O feltro tem frente e verso. Então, a frente dele é bem mais lisinha. Assim que você comprar o tecido, você já pode reparar que ela vai ter essa parte mais lisa. Essa é a frente. Essa que vai colar melhor o velcro. Você vai colar o velcro nele. E aí, você mostrou, né? O velcro, ele tem que ser com a cola quente. Se tentar com a de tecido, não vai funcionar? Exatamente. Porque senão vai soltar e é perigoso até para a criança, né? Como vai ser usado para bebês, crianças até 3 anos. Então, tem que ser bem preso mesmo. Vamos colar, então. Vamos mostrar. Deixa eu te ajudar. Vou colocar aqui, ó. Tem essa no formato da lâmpada, que a gente mostrou agora como faz, né? A Patrícia recortou o molde de papel. Pode ser qualquer tipo de papel. Não precisa ser cartolina. Pode ser papel chamex, até um jornal. E aí, a gente vai colando. Aqui, ó. A gente vê que fica bem presinho, né, Patrícia? Mas também, se precisar tirar... É fácil. Sai tranquilo, pode mudar de lugar. A criança pode brincar com isso, né? E essa intenção é deixar a criança interagir, pôr a mão na árvore. Porque a tendência... A gente que tem criança em casa, né? No meu caso, meu filho tem menos de 3 anos. Você não quer que eles peguem, porque pode quebrar uma bola, se machucar com uma haste do galho, que é perigosa. Então, é só para olhar, né? Isso. É voltado para esse sentido. A criança vai brincar à vontade. Natal sem árvore não é Natal de verdade. Diz a lenda que é no tradicional pinheiro que Papai Noel vem deixar os presentes. O hábito de enfeitar a casa com a árvore decorada teria surgido na Alemanha há mais de cinco séculos. E os pinheiros simbolizam ainda paz, alegria e esperança. Nesta loja, as vendas ainda estão em alta. Por aqui, é possível encontrar produtos que custam entre 50 reais e até mais de 3 mil reais, de acordo com o tamanho e o tipo de enfeite. Árvores como essa, com micro-lâmpadas de LED, tem sido uma alternativa aos tradicionais pinheiros. E ainda podem sair mais baratas. Essa aqui, por exemplo, está em torno de 290 reais e uma do mesmo tamanho, mas num pinheiro, num formato de pinheiro, sairia 100 reais mais cara. Vou perguntar para a Andréia por quê. Andréia, caiu no gosto das pessoas e por quê? Que ela acaba saindo mais barata e as pessoas estão preferindo mais. Fora a praticidade, quer dizer, de você não perder tempo decorando, ela sai mais em conta também, porque o pinheiro é só o pinheiro, você ainda vai gastar mais com a decoração. Então o povo tem optado, porque às vezes não tem tempo para decorar, às vezes não encontra ninguém para decorar. Então leva essa daqui, que é prático. E outra coisa, não cai sujeira também. Ela é limpa, você viu? Ela não é igual a outra. A outra é cheia de glitter, acaba caindo sujeirinho. Acaba caindo uma purpurinazinha, um pedacinho lá do galho do pinheiro. E é por isso que o povo tem optado, muitas vezes, por esse tipo de árvore. E ela faz vista, né? Ela é bonita, em qualquer ambiente da casa que você colocar, ela vai chamar atenção, né? Ela ilumina bem. As pequenininhas, muitos têm levado até como abajur, porque acha bonito e as florzinhas chamam atenção. Criança gosta muito, então tem caído no gosto do povo.